Olha, a polícia faz operação contra golpistas no Planalto Norte. A base de operações do suspeito de aplicar golpes em Porto União foi encontrada. Nós voltamos a falar com o Ednei Fassoas, que agora nós entendemos os detalhes desse caso. O que aconteceu, hein, Ednei? Essa operação, Juno, denominada Cartório, foi deflagrada na sexta-feira à tarde na cidade de São Paulo. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos e policiais da cidade de Porto União participaram dessa operação porque uma das vítimas desses golpistas mora na cidade de Porto União. Foram apreendidos telefones celulares, foram apreendidos chips e também cartões que eram de vítimas desses golpistas, cartões usados para saques. No caso da cidade de Porto União, o golpe que essas pessoas aplicaram foi feito da seguinte maneira. Eles se passaram por atendentes de um banco, né, ligaram para essa vítima e alertaram ela que tinha sido feito um PIX no valor de R$ 80 mil da sua conta. Perguntaram se ela reconhecia essa transferência. Ela disse que não, né, não tinha feito essa transferência de R$ 80 mil. Aí então, ainda se passando, como atendente do banco, essa pessoa pediu que a vítima abrisse o aplicativo do telefone celular para estornar, né, para cancelar essa transferência de R$ 80 mil. E aí a pessoa foi seguindo os passos definidos e determinados por esse golpista e aí então, na hora de colocar dados, esse golpista pediu que os seus dados fossem colocados ali, né, os dados do golpista e que a operação de estorno, que na verdade era de depósito, de transferência dos R$ 80 mil, só seria finalizada se ela clicasse ali no botão finalizar. A pessoa fez isso, resultado, os R$ 80 mil foram para a conta do golpista. É claro, né, Júnior, que a gente ouve essa história e fica pensando, ah, mas a pessoa é muito simples, muito humilde, né, como que foi cair nessa? Mas, na verdade, os golpistas são extremamente convincentes, eles têm uma conversa, né, uma forma de ludibriar as pessoas que é uma coisa incrível e ninguém está salvo. O que a gente tem que fazer, né, nesses casos é, primeiro, se ligam do banco, desligar o telefone e ligar para a agência, né, ainda mais se você tem agência aí na sua cidade, né, ligar para a agência e perguntar se aquilo realmente partiu, aquela ligação realmente partiu do banco. Do contrário, né, obviamente, não atende nem por WhatsApp, nem por mensagem de texto, muito menos por telefone, pessoas se passando por representantes dos bancos, porque os bancos, via de regra, não ligam para as pessoas e para tirar a cisma, né, no caso de alguém te ligar, desliga o telefone e a orientação é, liga para o banco da sua cidade para saber se realmente houve uma fraude, houve uma tentativa de fraude na sua conta bancária. Neste caso, né, a pessoa, aparentemente, conseguiu recuperar esse valor porque houve essa operação, então, realizada na sexta-feira na cidade de Porto União, Juno. Obrigado, Ednei, pelas suas informações, que nos atualiza sempre sobre o Planalto Norte. Obrigado, Ednei.